Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de PES 2021. A gente vai continuar nossa caminhada aqui na Liga das Nações da Europa com Portugal. Esse jogo a gente vai enfrentar a França, jogo complicado, difícil aí pra gente. O nosso time tá aqui inteiro, só o Bernardo Silva que tá um pouquinho pra baixo ali, mas não tem problema. Eu queria ver se o Danilo Pereira, se ele é mais veloz que o William Carvalho. Ah, é bem mais, a gente vai colocar ele aqui como volante, porque o William Carvalho não dá. Ele é muito lento ali, tem uma reação mais lenta, é mais velho também. Vamos deixar ele fora ali do banco, quem sabe em algum outro momento da Copa ele não entra. Mas vamos nessa, da Liga das Nações aqui. A gente pega a França, França completa aqui, né, com Lohri, Kimpembe, Varane, Matuidi, Pavar, tem Pogba, tem Griezmann, tem Mbappé, tem um monte de gente ali. A gente tá jogando no crack, né, vou mostrar aqui pra vocês. Só pra não ter erro aqui também, pra gente ver se tá certinho, beleza. E bora pro jogo, né, pessoal. Espero que vocês gostem, que vocês tenham curtido o nosso primeiro jogo ali. Foi contra a Croácia, né, ganhamos de 3x1. Nem vi o estádio que a gente vai jogar. E se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal, que ajuda bastante aqui, né. Principalmente pra divulgar o canal, que é bem novo. E a gente vai trazer esse campeonatinho aí. E esperamos chegar até a final, né. A gente, depois de ganhar o Hexa com o Brasil, agora a gente tá aqui em Portugal. Mesmo idioma, né, não tem problema. E vamos nessa. Aqui no Konami Stadium. E vamos lá. Cronaldo aí com seu cabelo, né, com o cabelo em homenagem a ele aqui. Meio preso, meio solto. Tirar aqueles printzinhos. Banderola ali, né. Bom, tem Grismo, tem Mbappé. Um time forte dos caras, hein, pessoal. Bom, mas sem enrolação, vamos pro jogo. Bora nessa. Jogo mais complicado aqui do nosso grupo, né. Mas se a gente ganhar... Aí a vaga já é nossa. Então vamos nessa. Não, aí não dá pra errar esse tipo de passe, né. Griezmann já tentou o toque ali. Essa bola dava pra ter feito combate. Boa bola. O Ben Neves já passou. Excelente bola pro Bernardo. Já põe nele. Aí ele não perde, pessoal. Contra-ataque matador. Tá lá. Começamos muito bem. Seis minutos de jogo, pessoal. Que bola é essa, hein. Pessoal, avança demais a França, né. Aí subestimaram o nosso poder, né. Colocou no Bernardo Silva. Disparou o Bernardo. Um toquinho ali já, ó. Nem dominou, né. Já chegou tocando. E aí no 1x1 não tem jeito. Aí não tem... Era o que faltava, né, pro nosso time lá do Brasil. Faltava aquele 9, né. Que aqui é o 7. Agora eles vão ter que ir pra cima. Então a gente vai jogar na tranquilidade, né, pessoal. A gente tem que sempre marcar esse primeiro ataque dos caras. Que é sempre mais difícil aí. Saiu o goleirão. Boa. A gente não tem o melhor time da Copa aqui. Mas a gente tem um time bem equilibrado, né. Bernardo Silva. Já dá aquele break. Tocou pra trás. Paz errou o passe. Vira a bola. Ótima bola. Cronaldo já levantou ali. Mas aí levantou demais. Mas é nossa. Fazer o toque aí. Dá aquela virada de jogo. Essa bola que não pode perder, né. Principalmente era mais seus contra-ataques aí com os caras, que é rápido demais. Eles deram um tempinho pra gente reagir. Saiu batido ali. Tá ótimo. A gente não pode perder aquele tipo de bola, não, pessoal. Bruno Fernandes. Bruno, deu certo ainda. Bora pra bola. Bora. Bora. Aí adiantou demais, mas a bola é nossa. Puta, ele foi... Foi pra dentro do cara, né. E não dá. Boa. Fazer aquele passe ali no Bernardo, que tá jogando bem. Bruno Fernandes. Tinha que esperar, né. Tinha que esperar, né. Não tinha ninguém muito pra tocar. Rubem Neves. Já tocou no montinho. Aí vacilou também. Os caras marcam em cima, né. Fica mais complicado. E eles ligaram o contra-ataque. Abriu o jogo pela ponta. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Boa bola. Saiu bem, mas não deu aí muito. Dá aquela pressionada. A gente tá jogando no erro dos caras, né, pessoal. É o que deu pra ver aí até agora. E eles tão jogando o nosso, né. Porque a gente tá errando uns passes que não dá. O time dos caras também é forte fisicamente, né. Boa bola, Bruno Fernandes. Tocou mal. Muito mal. Vai ter que travar o jogo, parar. Zaga falhou ali. É nossa. Colocar no meio, tá lá. Vai pra galera. Quase caiu ali do alambrado. Cuidado, Cronaldo. Boa bola. 2x0. Agora vai dar uma tranquilizada, hein, pessoal. Passou bem. O time tá bem encaixado. Não estamos sofrendo muito. Jogando com raça ali, né. Fez aquele passezinho, né. Duas vezes com a bola. Eu tô jogando aqui no controle do Xbox. É o B, né. Nem sei qual que é o nome aqui. Tá lá. 2x0. 1x0 é mais perigoso, né. Agora é só ficar esperto. Nossa, aí jogou como... Como vilão, né. Bom, tá tranquilo. Escanteio pros caras. Logo mais eles vão começar a se soltar mais, né, pessoal. Vão ter que vir pra cima. Se... Se quiserem o resultado. A gente pode se aproveitar disso. Tira daí. Confusão. Nossa, ainda bem, hein. Afastei errado ali. Sobrou na cara dele ali, né. A gente foi preciso também. Dois chutes, dois gols. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Tocar ali pra trás. Deu falta pra nós. Bom, para o jogo. Bernardo. Deu aquela penteada. Boa bola pro Ricardo. Deu o corpo ali. Pensou a falta, né. Mas ganhou uma lateralzinha. Tá bom. Olhou ali quem tem. Boa. Paz conseguiu ali o corte. E agora tem que segurar esse escanteio. Esse contra-ataque. Bom, os caras voltaram a bola. Tudo. Tá tranquilo. Hum, aí vacilou, hein, Grisman. Nossa, o goleiro tá olhando pra um lado ali. Meio estranho. Faltou dar o combate ali, né. Mas tá tudo certo. Dois a zero. Ninguém esperava esse resultado, né. Coloca no Coronado que tá muito afim de jogo. Bernardo Silva também tá jogando bem, né. Ele não tá no seu auge ali, mas tá jogando bem. Fez o passe. Aí dá pra até arriscar. Deixaram, né. Deixaram ele chuta. Florey fez uma boa defesa. Vamos dar uma olhada no replay. É, abriram ali. Ele veio, né. Tá bom. Ganhamos um escanteiozinho. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Tentar dar aquela escorada. Ninguém chegou. Ah, chutei errado. Essa era pra fazer, hein. Nossa, o cara tava sozinho. Ia fazer o terceiro, Coronado. Um espetáculo maravilhoso. Mas tá bom, né. Dois a zero. Jogamos bem. Dava pra ter feito o terceiro agora. Que pena, né. Bom, vamos nessa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso time. Como que estão os caras. Tá todo mundo bem, né. Eu coloquei o Diogo Jota ali. Que eu não devia ter colocado ele. Que ele tá também pra baixo. Podia ter tentado outro, né. A gente poderia até pensar aqui em colocar o Pizzi no lugar do Bernardo Silva. Mas ele tá jogando bem. Vou deixar um pouquinho mais ele. Quem sabe aí depois a gente não substitua. Bora pro jogo. Dois a zero. Imagino que agora os caras... Até fiquei sem voz aqui. Porque os caras vêm pra cima. Hum, fez o passe ali. É, aí não teve jeito. Aí não teve jeito mesmo. Quando dominou ali essa bola. Fez esse corte, ó. Aí não deu mesmo. Dois a um. Aquele golzinho pode custar caro, hein, pessoal. Bora pro jogo. João Félix. Agora a gente vai jogar um pouquinho mais pro lado de cá. Dá uma tranquilizada. Cronaldo golaço. Que golaço, hein. Gol de cabeça também é golaço, né, pessoal. 3 a 0. Faz o hat-trick. Aí não tem jeito, né. Ele faz gol de todo jeito ali. Só perdeu aquele outro, mas... Aí representou, né. Boa bola também no cruzamento perfeito. A zaga vacilou, né. Tomou mais uma aguinha aqui que o jogo tá bom, hein. Nossa, subiu no terceiro andar. Que isso. Bora pro jogo. 3 a 1. Bom, o primeiro jogo foi 3 a 1, né. A gente tá com um bom... Um bom percentual aí de gols pro jogo, hein. A gente não é, Milton. Sabe o que quer e sabe como conseguir isso. Vantagem merecida até agora. Inverteu o lado da jogada. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Dá aquela parada boa. Chegou bem. Recuperou a bola. Os caras vão ter que sair mais uma vez, né. João Félix. João Félix. Categoria. Mandou a bola pro ataque. Cronaldo, que bola, hein. Aí dá pra... Hum... O cara deu o carrinho na hora H. A metida de bola pra frente. Bom jogo. Tá muito bom. Nosso time também tá jogando bem. Dá aquela virada lá em cima. Calma o jogo, né, pessoal. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Os caras tão marcando bem também. O cara já fez o hat-trick. O cara é o que é. E só agora que eles tão marcando mais em cima. O cronado vai passar. Hum... Quase que deu. Aí sofreu a falta. Cavou, né. Deu aquela cavadinha de falta. Eu falei no último vídeo que eu tinha que dar uma treinada em falta. Eu não treinei. Mais um nessa, né. Acho que daqui dá, hein, pessoal. Não, ainda não acertei. Acho que eu devo ter que fazer algum esquema aqui pra bola cair, né. Que ela não tá caindo. Como não dá pra perder? O cara tá falando ali. Fez três gols já. Pavar. Veloz também, né. Ninguém para o cara. Boa. João Moutinho. Ótima bola. Abre lá na frente, rapaz. É, aí foi bem no corte. Bom, voltou. A gente tem que dar uma olhada depois ali quando a bola sair, né. Pra dar uma mexida. Dar aquela parada no jogo. Boa bola. Putz, aí ficou com os caras ainda. Subiu sozinho. Bora mexer, né. Acho que eu vou tirar aqui o Bernardo Silva. E a gente põe o pise. Acho que por hora tá bom. Jogada perigosa ali, hein, pessoal. Boa bola. Moutinho. Voltinho. Vem com tudo pelo lado esquerdo. Tá livre no meio ali. Ótimo o passe do Cronaldo. Dominou meio errado ali. Tá frio o pise ainda, né. Recebeu a bola ali, mas ele não entrou muito aquecido, não. Griezmann dominou. Tira daí. Tira daí. Boa. Foi falta, hein, juiz. Pegaram o Cronaldo ali. Boa bola. Sai, juiz. Está armado contra-ataque. Nossa, tá difícil, hein. Os caras marcam muito, mas eles estão avançando bem também. Boa bola. Vai dar aquela cadenciada. A gente tá passando muito ali, né. Bruno Fernandes. A medida de bola. Eu ia tocar ali no Cronaldo pra trás, mas não deu. Tá bom, né. Dá pra gente sonhar com o título, hein, pessoal. Ganhando de 3x1 da atual campeã do mundo. Dá pra sonhar. Ainda mais que com esse resultado a França fica complicada no grupo, hein. Quase sobrou ali. Boa bola. Não, vamos virar, voltar a bola, tranquilizar. 3x1 tá ótimo. Ah, João Félix, cara. Bom, os caras também não estão muito afim, né. Vão voltando bola. Dava pra gente ter feito mais, hein, pessoal. Aí foi bem ali na virada de jogo. Boa bola. O Moutinho tá morto, mas tá... Tá brigador, né. É isso que a gente quer. E vamos tirar ele, né. Colocar o volante aqui, o Danilo Pereira. Os caras estão mudando aqui, né. Saiu em bater. Tá tranquilo. Tiro de meta. O juiz deu até vantagem ali, né. Bom, vai acabar o jogo. Cronaldo, né. Apareceu de verdade. Fez três gols. Podia ter feito mais. Mas esse jogo é jogo grande. Ele não quer sair, não. Dominou bem. Tocou. Vamos pra frente. Cabe mais, hein. A João Félix não tá muito bem agora, né. Nesse segundo tempo. Depois daquela assistência lá, ele não... Não jogou mais tão bem. Bom, tá aí, pessoal. Fim de papo. Três a um. Três gols dele, né. Jogou demais. E a gente conseguiu, acho que já, a classificação, hein. Levou a bola pra casa. Saiu todo marrento, ó. Beijou a bola e vamos nessa, né. Vamos ver os gols, né. Como é de praxe, a gente começou muito bem. Essa bola foi muito boa do Bernardo Silva ali pro Coronado, né. Tranquilizante, né. Tranquilo, na verdade. Porque a gente deixou a gente bem... Bem mais solto pro jogo também, né. O Mbappé tentou aí... Chutou mascado. Aí a gente fez o segundo de novo com ele. Também, né. A gente abusou dessas jogadas aí pela lateral. Focou pro meio, aí ele fez, né. Será que vai ter o lance ali que o Cristiano Ronaldo perdeu? Gol na cara? Vamos ver se vai dar pra ver. Vai ter esse escanteio. Vai ter esse escanteio. Será que foi agora? Não. Aí foi o Rubem Neves, né, que chutou. Foi um belo chute também. É, acho que não vai ter não. Aí já tá no segundo tempo. Teve o gol do Griezmann. E a gente conseguiu se recuperar rápido, né. Depois desse gol aí, a gente já foi pra frente, ó. Tocou ali no João Félix. E aí foi uma boa jogada, né. O Ronaldo subiu mais que todo mundo, do jeito que tem que ser, né. Cabecear pro chão. E é isso, pessoal. 3x1, então. Vamos ver como ficou a situação do grupo. 8x5, levou de nota. Jogou demais. Então, a Holanda empatou com a Polônia. A Itália perdeu pra Bósnia. Tá difícil, hein, Itália. Dinamarca venceu a Bélgica. Acho que a Bélgica também deve estar fora da Copa aí. Inglaterra ganhou. A gente ganhou. A Alemanha perdeu pra Ucrânia. Ixi, vai... O nosso caminho vai ficando claro ali, hein, pessoal. Primeiro grupo, Holanda e Itália. A Holanda tá na frente. Dinamarca e Inglaterra também já classificaram. Bélgica tá fora, né. Bélgica que seria bem difícil pra gente. Será que a gente vai pegar de novo a Dinamarca, né. Portugal, né. Tamo bem aí já classificados. Croácia e França disputando uma vaga. E eles vão jogar entre si, né. Então, quem ganhar vai. E no grupo 4, a Alemanha corre sérios riscos, né. Eles tão com um ponto só. Não sei quem eles enfrentam agora, mas eles vão precisar desesperadamente ganhar e torcer ali pra... Pra Ucrânia ou Espanha perder. Acho que não tem como a gente ver aqui os... A tabela, né, dos times. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque a situação da Alemanha tá... Preocupante ali. É, não tem como ver. Mas é isso, né. Vamos... A gente olha... A gente não olha adversário, né. A gente vai pra cima. Agora o próximo jogo a gente pega a Suécia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda bastante na divulgação. E obrigado por terem assistido. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.